Não sei se sabes. Ah, é? Eu acho que sim, não é? Ah, preferem falar com ele. É, és um gay. Eu gosto de estar a comer, digo e volto-te a dizer. És um gay, obeso de merda, paneleiro, panilas, gay, porco. És obeso, és obeso, merda. Ah, Ricardo, expressa a tua opinião. Do quê? Ah, o que é que... Não, na verdade não era sobre isso. Era sobre o que é que vamos jogar. Ah, já estou a abrir o FIFA, pá. Calma. Está feito. Está bem? Ok. Vamos para a versão da PS5. Já que somos três. Não, não, não. Não todos os meios. Não todos os meios vêm. Então pera, eu tenho que editar a mensagem. Vocês são paneleiros, gays, gordos. Eu não sou gordo, eu sou um palito. Tu és muito a bote. Podias ter jogado e-futebol. Ah, e-futebol. Ah, o EFL connosco. Ah, não podia não. Podias sim, mano. Podias sim. É bem, é fixe. Podia se... Podia se tu não tivesse chegado uma hora e vinte depois do que disseste. Ah pá, instala. Ainda tens tempo e ainda podes desfrutar um bocadinho do jogo. Não quero, não quero. Olha que é fixe. É um jogo, é beta. É tão exato, é beta. Então digam lá, tipo... Olha, está bastante... Olha, Ricardo, tens de concordar com mim. Bastante realista, eu acho que é o melhor jogo que eu vi na vida, atenção. Por que é que não falo o Rostel? Por que é que és tu que estás a falar? Porque o Ricardo não pode falar. O Ricardo não pode falar. E ele concorda comigo. Ele concorda comigo. É assim... Tem potencial. Ah... Tem achadas um bocado ridículas. Tem achadas um bocado ridículas. Sim, sim, sim. Estou agora a ver a gameplay do meu Proto. Está boa de aparecer com um filho. Ai! Não, isto está boa da maluco. Ui! Tem achadas um bocado... Os passes, tipo... Os passos, tipo... Os gajos fazem... Numas unha aposta a ele e depois a bola para, tipo... Magicamente a bola abram-a. Tipo... Mas aí, João Neve joga boa. Por isso... Ah é? Isso tem os custos todos? Não, tu compras os jogos só no mercado. Mas eu tenho um bolinho, percebes? Logo aí já são uma melhor equipa, percebes? Eu tenho um bolinho na frente dele. Ah, isso é interessante isso. Arranjar os jogadores é mais fácil. De certa maneira. Do que no Fifa. Tipo... Ali tu... Podes apanhar... Podes comprar uma equipa... Com alguns jogos. Tu no Fifa podes jogar um milhão de jogos que não compras um mapa. Pronto, mas isto não é bom. Estou uma semana fartas de ter aqui. Não, não, não. Porquê que vai ter mais coisas? E... E... Vais ter Season Passes. E vais ter muito mais coisas. Vai ter um bocado que eu me a ver, filho. Vamos ver o meu meu cabelo. Ai, por acaso ainda não fui ao volta. Tenho de ver. Eu fui lá ver... A zona das seleções. Estava lá Portugal. Ah, pronto, senhor! O Martim também vai querer. Tenho com a certeza. Temos de dizer ao Martim. Muito lindo. Toma. Estou a aparecer. Foi muito bonito. O que é isso? Isto é o chapéu afineçado? Ou é isso? Finesse, Finesse, Finesse. Ah, Finesse. Puta, esta música não está. Tenho quase certeza que não. Pois tens por... Como é que ela se chama? Ah... Finesse? Chama-se Finesse? Vai, corre. Vai, corre. Não tem mais. Não tem mais. Ah, não tem mais. Não tem mais. Você tem mais. Outro! Solo, solo, solo! Isso! Tudo bem! Ah, foi mal. Mete aqui por cima! Pelo lado! Ai, não! Isso não foi nada. Foi um remate grande. Foi grande. Logo aí, já foi. É, é o objetivo. Olha, esse passo também foi green. Foi green? Foi green? Dá-me, dá-me, dá-me! Aí tens, pronto! Cabeleira... Fim de ir à camara! Vai, vai, vai! Fim de ir à camara! Fim de ir à camara! Fim de ir à camara! Não! Jogo de dois minutos, mano!